Olá meus amigos e minhas amigas, deixo meu forte abraço a todos aqueles que vão ver esse vídeo. Olha só que bacana gente, quer dizer para vocês, o negócio pode estar difícil, mas Deus ainda está no controle. Vamos que vamos para mais um dia de trabalho, um abração para vocês. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas que tem aqui no meu ambiente. Veja bem minha gente, o sol está saindo, o sol maravilhoso, aqui eu tenho o meu pequeno espaço. Quer dizer para vocês que vão à luta, olha só um pé de milho aqui, quer dizer para vocês que tudo está no controle de Deus. Nem sempre as coisas saem como planejamos, mas sai tudo como Deus quer que aconteça, porque no final Ele vai te fortalecer. Quer dizer para vocês que nem sempre os planos, nossos planos são os planos de Deus. E na nossa vida o que tem que prevalecer é o plano do Senhor. Quero mostrar aqui um exemplo legal como as coisas não acontecem como a gente quer. Aqui eu trouxe uns ovos de Marabá, estado do Pará, meus irmãos me deram uns ovos de índio gigante com um cruzamento com galinha balão, um galo muito bonito que tinha lá, ele cruzou com as galinhas índias gigantes e trouxe para cá. Olha só gente, aí eu fui e peguei na chocadeira, coloquei esses ovos, aí fui pondo ovos das minhas galinhas que eu tinha aqui. Eu fui pondo gradativamente, cada dia eu ia pondo o que as galinhas colocavam. Colocava quatro ovos por dia, três, dois, aí foi gerando. Aí eu peguei, deitei também essa galinha com alguns ovos. Quando, aí essa aqui, quando começou a tirar pintainhos da chocadeira, também saiu o pintainho da galinha. Eu peguei, fui tirando da chocadeira, deixando naquela caixa ali, que tinha uma lâmpada dentro e também tinha uma tampa, né? Eu tirei para aquecer por uns dias, aí fui pondo aqui nessa galinha. Chegamos à totalidade de vinte e oito pintinhos nessa galinha. Aí eu peguei outra galinha chocô, cinza igual essa aqui, eu peguei e coloquei os ovos na outra galinha. A galinha tirou três pintainhos, eu peguei alguns pintainhos dessa aqui, que estava novinho ainda, coloquei nela e ela rejeitou. Aí eu quero mostrar para vocês, o meu plano era dividir esses pintainhos porque a galinha não tem condições de guardar esse monte de pintinho embaixo dela, porque é muito, eles estão crescendo, né? Mas está indo bem, não morreu nenhum até agora. Aí eu vim aqui, ó, como eu vinha falando, consequentemente eu coloquei a galinha cinza para chocar e essa aqui também chocou. Olha, eu tinha dois ninhos aqui, ó, aquelas ciscadas aqui, ó, uma eu coloquei nesse ninho aqui e o outro naquele. E aí, gente, elas ficaram disputando, aí nasceu três pintainhos naquela galinha cinza lá, ó, e elas estão agora disputando três pintainhos pelas duas, ó. Você vê como é que é, né? Três pintainhos. De vidro ela está disputando, elas chegaram a quebrar alguns ovos e assim, eu coloquei vinte e oito pintainhos em uma, tentei dividir, porém, elas não aceitaram, essa galinha cinza não aceitou, ficou bliscando os pintainhos, chegou a matar um pintainho pisado, né? Eu fui e tirei para não matar os outros. E daí, ó, três pintainhos e elas disputando, esses três pintainhos. Sendo que o meu plano é dividir. E essa aqui continua com os vinte e oito. Gente, isso aqui vai ser um galo lindo demais, ó. Esse é um galo preto, ó, ele tem umas saias nas pernas. Esse aqui também vai ser um galo, só que ele é daquele que eu falei para você, do índio gigante. Para vocês. Lá vem um pintainho novo, ó, esse aqui vai ser um galo, olha que lindo aí, ó. Tem pena em todas as pernas. Então, gente, é isso aí. Vocês entenderam o meu raciocínio? Que assim, nem sempre, olha só que lindo aqui, ó. Nem sempre os planos de Deus é os nossos planos. E em nossas vidas, temos que ter a consciência que o que tem que prevalecer é os planos de Deus. Pois então, se na sua vida está difícil, continua firme, não desista. Porque Deus, Ele ainda está no controle. Mesmo estando na tempestade, Deus vai estar no controle. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau. Obrigado.